No próximo capítulo da novela, Força de Mulher. Seida convida Inver, Baar e seus filhos, para ver uma nova decoração em sua casa, que está cheia de coisas novas e confortáveis para receber Arda. Seida se esforçou para preparar um ambiente acolhedor, comprando brinquedos e escrevendo Bem-vindo, Arda no quarto. Apesar de Inver achar que Seida gastou demais, ela argumenta que fez isso para seu filho, que está chegando pela primeira vez. Seida também preparou comidas, e está decidindo sobre bolos, perguntando aos filhos de Baar sobre suas preferências. A chegada de Arda, está agendada para a tarde seguinte, e embora Seida tenha se oferecido para levá-lo à escola, sua mãe não quer que ela seja vista pela cidade. O clima é de expectativa e animação para a chegada do menino. Já lhe liga para Tice e pergunta se Sirim vai comparecer no dia seguinte, mas a Tice responde que não sabe, pois Sirim não mencionou nada. Ela também comenta que não quer perguntar para não irritá-la, o que poderia fazê-la desistir de ir. Já lhe insiste que Sirim precisa ir o mais rápido possível, pois, apesar de Baar estar bem no momento, ela pode ter uma recaída a qualquer momento, o que poderia ser fatal. Já lhe pede a Tice, que convença Sirim a qualquer custo. A Tice pergunta se Sirim, vai fazer o exame de sangue amanhã, Sirim não responde a pergunta de A Tice. Já lhe conversa com o psicólogo e revela, que Sirim estava planejando cometer suicídio, além de ter encontrado alguém, para se passar por ele. Já lhe sente que o psicólogo deveria saber dessa informação. O psicólogo responde que não está surpreso e reconhece, que Sirim é capaz de qualquer coisa. Ele observa que, curiosamente, o que o falso médico disse, é verdade, e que ele próprio diria o mesmo a mãe de Sirim sobre a possibilidade de suicídio. Ele não acha impossível, que Sirim possa realmente tentar isso. Doruk pergunta a Seida se Arda já chegou. Seida responde que ele ainda não chegou, e que virá quando Doruk estiver na escola. Doruk expressa seu desejo, de que Arda venha agora, pois quer brincar com ele. Seida, achando adorável, confirma que eles poderão brincar depois da escola, e Doruk concorda Seida muito feliz, vai até uma padaria comprar um bolo para seu filho. A Tice pergunta a Sirim, se ela tem aula tarde, e Sirim responde que não tem aula hoje. A Tice parece aliviada, mas Sirim provoca, perguntando como a Tice sabe que ela não está mentindo. Sirim então diz que precisa ir, e a Tice pergunta, se ela vai fazer o exame de sangue. A Tice oferece ir depois do trabalho e sugere saírem para comer algo, ao que Sirim responde de forma vaga, dizendo talvez. Já lhe conversa com Sinan e pergunta se ele está ocupado, ele responde que estava esperando por ela para dar os parabéns. Já lhe questiona o motivo, e ele explica que Fussum mentiu sobre a gravidez, o que significa que ele não será pai. Já lhe se mostra aliviada e pede para se sentar, dizendo que precisa falar algo importante. Ela revela que Sirim precisa fazer um exame hoje, e que está preocupada, pois nenhum dos doadores é compatível até o momento, o que faz de Sirim uma possibilidade. No entanto, Já lhe teme que Sirim não queira ir, mas Sinan acredita que ela acabará indo. Já lhe, preocupada, diz que acabou de falar com o psiquiatra de Sirim, que confirmou que Sirim tem tendência a suicidas, e teme que forçá-la a fazer o exame possa piorar a situação. Se não, ciente da gravidade, compartilha da frustração de Jali, Jali afirma que se for necessário, usará de qualquer meio, para conseguir o sangue de Sirim. Seida está ansiosa, ela olha pela rua, aguardando a chegada de seu filho. A Tissi vai até o banco de sangue. Ela pergunta se pode esperar pela filha que irá doar sangue, as enfermeiras permitem. Doruki pede para a mãe, se apressar porque quer ver o filho de Seida. Ao chegarem na portaria, ouvem os gritos de Seida. Em ver informa que Seida está incontrolável. Baar pede para os filhos entrarem em casa, porque ela vai ver Seida que está com problemas. Seida está profundamente abalada, e Baar tenta consolá-la. Seida revela que sua mãe não trouxe Arda, e que ela estava esperando por ele por horas na janela. Com tristeza, ela conta que sua irmã ligou dizendo que não viriam, e que a família rejeita, chamando-a de vagabunda, e proibindo-a de ver o filho. Baar tenta acalmá-la, mas Seida desabafa sobre o quanto, está cansada de sentir falta de Arda, de esperar por ele, e de viver com o peso constante da ausência dele. Ela compartilha como vê o filho em todos os lugares, nas crianças correndo, no sorriso que ela imagina, e se pergunta se ele conhece o março ou gosta de gatos. Seida lamenta não saber nada sobre os gostos do filho, como quais brinquedos ele gostaria, ou o que ele gosta de comer. Enquanto ela reflete sobre as covinhas de Arif, compara com as que Arda tinha quando beber, e chora por não saber, se ele ainda as tem. Baar, gentilmente, oferece para ajudá-la a lavar o rosto, ou beber um pouco de água, mas Seida recusa, mergulhada em sua tristeza. E o Zuf comenta com Baar e Arif, que Seida assinou muitos recibos, para comprar tudo isso para o filho, ela pediu ao clube um bom adiantamento, agora ela tem uma dívida para pagar. Seida, triste, observa o quarto do filho e deita na cama que comprou para ele. A Tícia aguarda a sirim no banco de sangue, mas ela não aparece. Piriu confronta seu pai perguntando onde ele esteve, e porque ele sempre desliga o telefone quando ela liga. Ela se queixa de que ele sempre usa o trabalho como desculpa, mas naquele dia, ele estava em casa e ignorou suas chamadas. O pai, tentando acalmá-la, oferece ajuda, mas Piriu insiste, mencionando Julide e expressando sua preocupação sobre essa mulher estar fora de controle, e a ameaça que ela representa para a família. Piriu teme que Julide fará qualquer coisa por dinheiro, e que, se Alpi encontrá-la, a família estará em apuros. Ela acredita que Julide pode até vendê-los, e sente que eles precisam agir, antes que seja tarde demais. O pai tenta novamente acalmá-la, mas Piriu não consegue relaxar e exige saber onde Julide está, insistindo que ele conte a verdade. No final, Julide se revela, aparecendo e dizendo. Aqui estou, querida. Sirim fala para Tissi, que foi no banco de sangue, mas a Tissi, mesmo sabendo que é mentira, para não deixar Sirim nervosa, diz que tem certeza que ela foi. Bahar está de saída, para levar os filhos à escola, ela pede para Inver cuidar de Seda. Piriu e seu pai têm uma discussão tensa. O pai tenta tranquilizá-la, revelando que a mãe de Alpi, está sob sua proteção, explicando que é por segurança, e que não há outro motivo. Piriu, no entanto, está mais preocupada com o fato de Bahar, e seus filhos estarem vivos, e como isso afetará seu casamento. Ela desabafa, dizendo que não se importa com a vida amorosa de seu pai, mas sim com o impacto dessa revelação em sua própria vida, temendo que seu marido, Alpi, a deixe assim que descobrir a verdade. O pai de Piriu, tenta convencê-la a manter o segredo, argumentando que contar a verdade colocaria a vida de todos em risco. Ele a pressiona, sugerindo que, se Alpi souber, ele vai correr para Bahar, e os problemas se multiplicarão. Além disso, ele insinua que Alpi poderia até pensar, que Piriu participou do esquema de esconder a verdade. Piriu luta com sua consciência, afirmando que não pode construir um casamento baseado em mentiras. No entanto, seu pai insiste que, se ela contar, perderá seu marido, e o tornará seu inimigo. Alpi chega em casa, e, surpreso, encontra Suat. Ele pergunta o que Suat está fazendo ali, ao que Piriu tenta suavizar a situação, explicando que havia convidado, seu pai para tomar um café, mas lamenta que Alpi não estivesse presente. Ela tenta encerrar a visita, dizendo que já está tarde, e que Suat pode ir embora, despedindo-se de forma casual. Suat se despede dizendo, que os verá mais tarde e pede que se cuidem. Alpi percebe que Piriu parece abatida e pergunta se ela está bem. Ela responde que está apenas cansada. Alpi, compreensivo, sugere que ela descanse, e a tranquiliza, dizendo que ele cuidará das crianças. Sirim encontra Arif e Yusuf, e os cumprimenta. Ela expressa condolências, dizendo que soube da perda da mãe de Arif, que agradece de forma breve. Sirim menciona que está ali para visitar o pai, e se despede. Depois que ela se vai, Yusuf pergunta se ela é a mesma garota, que esteve ali dias atrás. Arif confirma e explica, que ela é irmã de Baar, mas acrescenta que ela é louca. Yusuf, de forma irônica, comenta que ela está no lugar certo então. Sirim encontra Inver, e o chama de papai. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e ela responde que precisa falar com ele. Ao pedir permissão para entrar, Inver recusa, demonstrando resistência. Sirim menciona que doou sangue, e Inver confirma que soube disso pela mãe dela, mas questiona se ela está feliz. Ele diz que ela não fez mais do que sua obrigação, e que o que ela fez, é algo normal. Sirim tenta explicar, mas Inver a interrompe, afirmando que ela não é um anjo só, porque ele doou sangue, e que ainda não a perdoaram. Sirim tenta se desculpar, mas Inver quer saber para quem. Ela responde que é para ele, chamando novamente de papai. Inver fecha a porta. Seida reclama dos gritos de Sirim, e esta responde sarcasticamente, que a dor de cabeça chegou. Seida então pede que ela cale a boca, e em seguida desafia Sirim a olhar para ela. Seida, provocativa, pergunta se Sirim vai bater nela, a qual responde que da próxima vez eu vou. Seida pede café a Inver, indicando que se sente exausta. Inver concorda em prepará-lo, mas questiona se ela já havia tomado café hoje, ao que Seida responde, que está bebendo desde a noite anterior, sugerindo que está lidando mal com a situação. Sirim chega cumprimentando Arif, e questionando por que não recebeu uma bebida. Ela pede chá, e torradas, mas descobre que não há comida, e Arif menciona que a torradeira não funciona. A conversa se torna tensa, quando Sirim fala sobre como Arif, a trata e sugere, que ele deve ter ouvido algo de Bahar. Arif responde que não ouviu nada, e que acredita apenas no que viu. Sirim explica que escondeu sua identidade, para descobrir mais sobre sua irmã. A conversa se desloca para o café, onde Arif observa que o sabor é peculiar, e menciona que ninguém, pode sair sem prová-lo. Sirim provoca Arif ao dizer, que é bom saber que ele, se importa com ela, insinuando que em breve ele chamará seu pai de sogro, o que surpreende Arif. Arif, e irritado, pergunta Sirim o que ela quer, ela responde que veio apenas para pagar. Arif, e irritado, pede que ela saia, mas Sirim insiste em que é sua cunhada, e que está ali para pagar pelo chá. Arif menciona o estado das coisas entre Sirim, Bahar e seu pai, provocando-a ao dizer que Bahar, nem o olha. Sirim, por sua vez, tenta desestabilizá-lo, elogiando suas qualidades, e sugerindo que ele merece alguém melhor do que Bahar. Arif pede que ela saia, claramente aborrecido, mas Sirim continua a provocá-lo, deixando uma mensagem sobre a situação familiar, e dizendo que a mãe de Arif, ficará feliz em vê-lo. Ao final, ela se despede, deixando dinheiro do chá. Emver aconselha a Seida sobre como lidar com a situação de Arda, seu filho. Ele enfatiza que, para trazer Arda de volta, Seida precisa ser forte, e estabilizar sua vida. Emver menciona a importância de lutar por seus desejos e cita Bahar, como um exemplo de força, mesmo diante da doença. Ele a encoraja a não desistir, e a se expressar claramente para sua mãe sobre seu desejo de ter Arda de volta. Musa revela a Bahar, que já lhe pediu o divórcio, e que ele está à procura de uma nova casa. Bahar expressa seu pesar, e ambos reconhecem a dificuldade de passar por um divórcio. Musa compartilha sua esperança, de que Jali possa mudar de ideia ao entender seus erros, mas Bahar o alerta, de que Jali não saberá, onde roa menos que ele converse com ela sobre isso. Musa reconhece que precisa agir e planeja falar com Jali, mas menciona que gostaria de pedir a ajuda de Bahar para isso. A conversa é interrompida por um momento carinhoso entre Nizam e sua mãe. Hum. Um. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL